Sabe aquela pessoa que tu olha assim ó, fulano, eu não consigo nem imaginar esse cara batizado no Espírito Santo, te digo que tu vai ver com teus próprios olhos, quando a visão aparece, Jacos, vai lá Ananias, na rua tal, na casa tal, Ananias questiona a Deus, olha irmão, para de questionar e obedece, porquê? Ele quis ensinar a Deus, senhor, Saulo, eu tenho ouvido muito a respeito desse homem, do que ele tem causado contra a tua povo, contra a tua igreja, ele tem prendido em prisão até sacerdote, o que que eu vou fazer atrás desse homem? Aí Deus falou para Ananias, Ananias, para mim, ele é vaso escolhido, sabe aquele beberrão da tua casa? sabe aquele ateu da tua casa? sabe aquele prostituto da tua parentela? sabe aquele bandido? sabe aquele drogado? sabe aquela pessoa que alguém falou assim ó, não serve para nada, não presta para nada, Deus está dizendo, para mim, não, olha para quem está na tua direita, olha para quem está na tua esquerda, vira a cabeça para trás, olha para a tua frente, está vendo essa pessoa arrumadinha? bonitinha, cheia de perfume, desodorante já venceu? sabe essa pessoa? um desses aí ó, que está do teu lado, um desses, um desses, está bonitinho hoje, se tu conhecesse uns 5, 10, 15 anos atrás, quem está do teu lado sentadinho assim ó, aleluia, era um matador de um sábado, quem está do teu lado assim ó, glória a Deus, fala Deus, era mentiroso, o outro, gostava de cheirar um pó, o outro, era bebum, o outro, era prostituto, e o que que aconteceu pastor? Recebeu uma visita de Deus, alguém da tua casa, vai receber uma visita de Deus, essa semana, eu vou profetizar, quem acredita, já levanta a mão, e já estende, para onde mora, porque o tempo está contado, para o teu filho, se render ao altar, teu marido se converter, tua filha virar crente, teu pai, isso Sertinho, profetiza, profetiza, no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo, e honrarei, o que os teus lábios, falarem, alguém falou da tua casa, eu não gosto de crente, não gosto de igreja, tenho raiva de você, tu é fanático, Jeová vai pegar ele, vai fazer dele de século, eita, estou arrepiado, na cabeça, abrindo a dos pés, Márcio, abre a boca, para dar glória, porque Jeová está aqui, Jeová está aqui, Jeová, Jeová, Scott, 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 Scott,